O William passa todo dia na porta da Assembleia, mas confessa que nunca se interessou pelo que acontece lá dentro. Você já teve a curiosidade de entrar alguma vez no plenário? Não. Não? Não, aqui não. Você sabe o que eles fazem lá dentro, exatamente? Eu sei que eles trabalham, pelo menos a maioria deles. Eu acredito que sim. O Reinaldo também vai votar no próximo dia 7 de outubro, sem saber direito qual a função de um deputado estadual. Eu não sei explicar, mas eu sei que são os projetos que eles fazem, as leis, a maioria aprovada aí dentro da Assembleia. A Assembleia Legislativa, do verbo legislar, que significa criar, elaborar leis, é o que eles fazem nessas sessões. O mandato desses aqui está acabando, são 41. E para lembrar de algo que eles fizeram em 2018, uma das últimas leis sancionadas estabeleceu, por exemplo, que o dono de posto que fraudar a bomba de combustível vai ter o direito de exercer atividade cassado por 5 anos. O que eles fazem pelo povo? Ele representa o cidadão, ele tem que fazer aquilo que é de melhor para todos, buscar os recursos, né? Buscar os recursos, as melhorias para a população. Nessas eleições agora, também vão ser escolhidos os deputados federais, que fazem leis de abrangência nacional e fiscalizam os atos do presidente. Junto com os senadores, eles compõem o Congresso Nacional em Brasília. Você sabe o que cada um faz? Não. E você vai votar mesmo assim no dia 7? Vou. Além de fazer leis, o Senado tem o papel de julgar crimes de responsabilidade do presidente, do vice, ministros. Lembra da atuação deles no impeachment? Nenhum governo, ele consegue se consolidar sem apoio do Congresso Nacional, sem apoio do Legislativo. Se o parlamento nos parece distante, o executivo nem tanto. Dá até para entrar no gabinete do governador. Ele não está aqui, tá, gente? Não foi fácil. Com licença, nós passamos por uma série de assessores, seguranças. É a minha primeira vez aqui. Bom, o governador despacha daqui. É desse lugar que ele administra o Estado. Como o governo interfere diretamente na vida do cidadão, parece mais perto de nós. Talvez, por isso, a disputa a essa vaga tenha mais envolvimento da população. O mesmo vale para o cargo de presidente. As pessoas conhecem melhor os candidatos. O eleitor sabe o porquê que está votando no poder executivo. Sabe o porquê que vai votar em presidente, em governador, em prefeito. Só que esse mesmo eleitor não tem muito cuidado na hora de escolher o seu representante do poder legislativo. Ele esquece que um país, que um Estado, que uma cidade, são administrado com leis e essas leis são elaboradas pelo poder legislativo.